Fala minha galera linda, estamos de volta, vamos pisar na cabeça da FCC, a Fundação Copi e Cola. Galerinha, questãozinha de número 4, ó, de olho na tela. Galera, uma questãozinha, ó, FCC 2021, pra o cargo de analista da Receita Estadual. Ela diz o seguinte, em um processo de licitação para o fornecimento de um sistema de informática a uma secretaria estadual, todas as empresas inscritas tiveram de submeter seus sistemas a diversos testes de desempenho. Em um desses testes, a condição para a aprovação de um sistema era a seguinte, vamos lá. Todos os usuários da secretaria devem conseguir acessar o sistema e nenhum deles deve receber uma mensagem de erro ao enviar um e-mail. Beleza? Então, ó, essa foi a condição para a aprovação de um sistema, jóia? Se você perceber aí, você tem duas proposições ligadas pela conjunção, pelo conectivo E. E aí a questão diz o seguinte, ó, Sabe-se que o sistema da empresa X não foi aprovado nesse teste. Assim, é correto concluir que durante o teste do sistema dessa empresa, necessariamente, galera, foi dada uma condição. E o que aconteceu? A empresa X, né, o sistema dela não foi aprovado. O que é que eu posso concluir com isso? Galera, se não foi aprovado, você vai pegar essa frase e vai fazer o quê? A negação, tá? Porque essa é a condição para a aprovação. Só que como não foi aprovado, eu vou negar a frase. Tranquilo? Toda vez que fala que a frase é mentirosa, ou a frase começa com não é verdade que, ou diz que a frase é verdadeira e eu quero concluir algo falso, se existe uma modificação de valor lógico, né, passando de verdadeiro para falso, ou passando de falso para verdadeiro, é para você fazer a negação. E, galera, vamos lá. Como é que a gente faz para negar uma frase que tem o E? É só botar na cabeça, ó. Negou tudo. Quando você vai negar uma frase que tem o E, você nega tudo e troca o E por OU. Professor, e se fosse para negar uma frase que tem o OU? Nega tudo e troca o OU por I. Então, galera, quando você for negar o E, vai ter que aparecer OU. Se você olhar aqui, ó, aqui continua E, aqui continua E, já está fora a letra E, já está fora a letra D. Porque quando você nega proposições que tem o E, você nega todas as partes e troca o E por OU. Tranquilo, ó, aqui tem OU, ó, beleza, ó, aqui tem o conectivo OU, ó, aqui tem o conectivo OU, ó, beleza. Galera, só que perceba, ó, você vai negar essa primeira parte, ó. Essa primeira parte é uma proposição que tem o todo. Galera, qual é a negação do todo? Lembra, ó, é Vera Verão. Lembra de Vera Verão? Como assim, professor? Eu troco o todo por existe ou por pelo menos um ou por algum e nego o verbo. Então, para negar o todo, troque por existe ou troque por pelo menos um ou troque por algum e nego o verbo. Tranquilo? Bote assim na cabeça, ó. Nunca eu devo negar o todo com o todo. E nunca eu devo negar o todo com o nenhum. Galera, você nega sempre o muito com o pouco. Se você olhar aqui, ó, na letra A, ele negou o todo com o nenhum. Já tá errado, tá? Então, ó, vamos ver. A negação de todos os usuários da secretaria devem conseguir acessar o sistema, ó. Pelo menos um usuário da secretaria não conseguiu acessar o sistema. Tá de boa. Tranquilo? E agora, ó, tem essa outra frase aqui pra negar, ó. Uma frase que tem o nenhum. Nunca você nega o nenhum com o todo. E nunca você vai negar o nenhum com o próprio nenhum. Lembre, você nega sempre o muito com o pouco. E o pouco você nega com o muito. Se eu digo assim, ó, nenhum homem é fiel. Aí uma menina que tá aí do outro lado diz, epa, meu homem é fiel, uai. Quando você quer negar o nenhum, você nega o nenhum com o epa. Você nega o nenhum com quem? Com algum, com pelo menos um. Com existe. Só que você mantém a frase, você não vai negar o verbo. Então, ó, eu nego o nenhum, ó, trocando por algum e conservando, ó, o resto da frase, ó. De fato. Se você olhar aí, ó, o que foi que ele fez aí, galera? Ó, ele negou aqui o nenhum com algum e manteve a frase. Galera, isso aí, ó, está exatamente na letra o quê? C de coração. Então, lembra, ó, quando eu vou negar uma frase que tem o e, nega todas as partes e troca o e por o. Beleza? Quando você for negar o todo, o todo é o muito, o muito você nega com o pouco. Pra negar o todo, epa, mas não. Troca por existe, pelo menos um ou por algum e nega o verbo. E pra negar o nenhum, troca o nenhum por algum, por pelo menos um, por existe, mas eu mantenho o que, gente, a frase. Beleza? Meus amores, um beijão. Estamos juntos. Vamos pisar na cabeça da FCCzinha. Contem comigo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto